Uma câmera de segurança flagrou, gente, a ação de bandidos que chegam em uma casa no interior do nosso estado para matar um desafeto. Põe as imagens na tela pra mim. Olha o carro esse aí, gente. Esse carro cinza aí, ó. Essa mulher, ela vem se aproximando da casa e ela percebe que o carro volta. Olha lá. Após localizarem a casa da vítima, eles invadem o imóvel. Olha o momento em que eles vão desembarcar do carro, eles vão invadir o imóvel. Vão contando, gente. Olha lá, todos com armas em punho. Um, dois, pistola. Olha lá. Três de pistola. Quatro com pistola. E o quinto com revólver. Cinco criminosos. Esse é o momento em que eles invadem a casa, Ricardo. Esse é o momento em que eles entram na casa, tá ali o outro comparsa dessa quadrilha. Manobrando o carro, deixando no ponto pra fugirem. Olha lá. Deixando já o carro no ponto pra escaparem. O que aconteceu ali quando eles entram nesta casa, Ricardo? Olha, Ronaldo. O que aconteceu foi que eles abriram fogo. Descarregaram parte das munições em uma vítima que estava no interior da residência. Esse crime foi planejado e arquitetado aqui em Fortaleza e foi executado lá no município de Itaissaba. Segundo informações, o alvo dos atiradores seria uma pessoa ligada ao crime organizado e por isso ela teve a morte encomendada. O veículo utilizado no crime, esse de cor escura aí, é um modelo Onix, ele havia sido roubado aqui em Fortaleza no último dia 19. Desde então, a polícia estava em busca de um carro com essas características. Só que os criminosos que roubaram esse carro, eles conseguiram fazer uma clonagem, utilizando placas de um veículo idêntico, do mesmo ano, mesmo modelo, mesma cor, mesmas características e funcionalidades. E aí eles utilizaram essa mesma placa e aí o carro, quando era visto pela polícia, a polícia consultava e era outro carro. Já que é comum esse tipo de carro, é muito popular e aqui em Fortaleza existem muitos com essas mesmas características. Então, eles andavam livremente, tanto aqui em Fortaleza, como na região metropolitana e até no interior do estado. Foram até o município de Itaissaba, localizaram a residência. Essa senhora vai entrando na casa de forma desconfiada quando vê o veículo, o veículo vai passando e resolve retornar. A mulher entra, mas ela não imaginava que o ataque aconteceria dentro da casa dela. Ela entrou, mas nem fechou o portão. Os criminosos já desceram correndo do veículo e começaram a atirar ainda do meio da rua. Depois de cometer o crime, eles entraram no mesmo carro e retornaram aqui para Fortaleza. Essas imagens que você está vendo aí foram fundamentais para a polícia conseguir localizar esse veículo. O carro foi abordado pela primeira vez no posto da Polícia Rodoviária Estadual, BPRE, no município de Aquiraz, na CE-040. Mas os criminosos não obedeceram a ordem para parar, furaram o bloqueio e continuaram em fuga. Um pouco mais à frente, já aqui nas proximidades do centro das Tapioqueiras, que fica na Washington Soares, que é a mesma CE-040, uma composição da segunda companhia do raio se deparou com o veículo, deu voz de parada e novamente eles furaram o bloqueio e iniciaram uma fuga. A Polícia Militar, então, realizou um acompanhamento tático e, em um dado momento, os suspeitos, o condutor do veículo, perdeu o controle da direção e atingiu um poste. O carro ficou bastante danificado. A gente tem imagens da situação em que esse veículo ficou. E, durante essa colisão, quatro dos cinco suspeitos conseguiram fugir lá mesmo, naquela região. Mas um deles, inclusive, tornozelado, ele não conseguiu escapar da abordagem da polícia, se entregou, foi preso e foi trazido aqui para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Nesse momento, ele está aqui no DHPP sendo ouvido. A polícia quer saber quem são os quatro comparsas que conseguiram escapar, quer saber também por que esse homem foi morto, quem encomendou a morte dele, por que tinham tanto interesse na morte desse homem, dessa pessoa, ao ponto de sair uma equipe de bandidos, de pistoleiros, aqui de Fortaleza, para cometer esse crime. Cinco pessoas para matar apenas uma. E aí a polícia está investigando esse caso com essa prisão em flagrante. Essa ação, ela vai ficar de forma mais intensificada e é um passo importante que a polícia dá, que começa com a divulgação de imagens de câmeras de vídeo monitoramento e termina com abordagens já aqui em Fortaleza, na região do bairro Cambeba, nas proximidades ali entre Cambeba, Palpina, por ali, onde houve o segundo contato visual com os criminosos e eles foram perseguidos. Os quatro que fugiram, a polícia montou uma operação, fez um cerco policial em toda a região com o objetivo de localizar e prender, já que a composição de motopatrulheiros da segunda do raio pediu apoio via rádio, mas até agora não há registro da prisão de nenhum dos quatro, apenas o que ficou para trás, que foi preso e que está sendo ouvido aqui no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Foi expedido uma guia, ele vai fazer o exame no IML e de lá ou retorna para cá ou segue para a delegacia de capturas. Muito provavelmente ele retorna porque a polícia quer ter uma nova conversa, uma nova acariação com esse homem para tentar elucidar o mais rápido possível esse crime que praticamente foi filmado. Só as imagens do interior da casa não foram divulgadas, mas são imagens fortes também. A gente segue acompanhando toda a movimentação aqui no DHPP. Se surgir alguma novidade, a gente volta a chamar. Ok Ricardo, e olha Isis, saíram de Fortaleza com uma ordem, irem para Itaissaba e executarem este homem. E o pior Isis, tinha ali no meio deles um homem com tornozeleira eletrônica, pago, pago ali pelo bolso do trabalhador, do cidadão cearense. E essas tornozeleiras não estão servindo para nada. Se tivesse alguém monitorando, Isis, eu duvido que esses criminosos aí passariam daqui de Fortaleza até o meio do caminho. Era para ter identificado a pessoa que estaria monitorando, que era para estar monitorando, receberia o sinal de imediato. É para isso que serve. A tornozeleira eletrônica, mas não. Estão matando, estão estuprando, estão traficando, fazendo tudo o que querem no estado do Ceará com tornozeleira eletrônica, Isis. Na verdade, não. Era para ser assim. Saiu daquele quadrante da residência, porque tem os metros que eles podem se deslocar, o limite máximo. Já era para uma viatura ser acionada. E a gente vê aí uma série de outros crimes. Não só a questão da execução, mas o trajeto que esses criminosos fazem na fuga. Houve uma tentativa de abordagem por duas vezes. E aí coloca em risco a vida de civis, de pessoas comuns como nós. Coloca a vida dos profissionais, da segurança pública, dos policiais nessa tentativa de abordagem. E aí, findando esse acidente grave que, graças a Deus, não atingiu o cidadão de bem. Que, assim como ele, está no trânsito, seja na região metropolitana, em Fortaleza. E pode, ao algum momento, acabar sendo vítima da violência promovida por esses caras. Eu não sei. Eu acho que o Ricardo deve ter essa informação. A distância daqui para o interior, onde esse fato aconteceu. Acredito eu que seja mais de 200 quilômetros daqui de Fortaleza. O Ricardo pode ser que tenha essa informação, que ele conhece muito bem a questão do interior. Mas o fato é que são cinco pessoas armadas. Ainda pouco mostramos essa operação importantíssima da polícia. Onde os cearenses se deslocam para as terras cariocas para se aprimorarem. Para se atualizarem aí da questão do crime. Para passarem para o verdadeiro laboratório. Pessoas que de lá vêm para cá. E aí a gente vê jovens, um deles tornozelado, armados. Como o próprio Ricardo falou, cinco pessoas só mataram, uma no interior do estado. Voltam. Ainda bem que tem as câmeras de monitoramento que facilitam e muito a questão da caça, da polícia a essas pessoas. E toda essa situação de investigação. Porque agora, Ronaldo, são quatro no meio da rua, armados. Deus sabe, com uma lista de pessoas marcadas para morrer. E a população que fica refém. Principalmente o interior do estado, que tem se tornado cada vez mais alvo e território do crime organizado. Circularam mais de 150 quilômetros. Com tornozeleira eletrônica. E tudo, olha só. E se desesperaram isso. Tá aí, as imagens estão boas. Dá para identificar os demais integrantes aí da quadrilha. Se desesperaram porque estavam com as armas no carro que eles executaram este homem. Então, quando avistaram ali a polícia, com certeza se desesperaram por conta dessas armas que era ali, então, a comprovação do crime que eles tinham cometido.